A artrite reumatoide, ela tem várias manifestações clínicas extra-articulares. Então, nesse vídeo, eu vou falar sobre essas manifestações. A primeira delas, que todo mundo já conhece, são os nódulos reumatoides. São nódulos localizados debaixo da nossa pele, principalmente em áreas de apoio, como os nossos cotovelos. Geralmente, aparecem em casos mais graves. Raramente ocorrem nos pulmões, coração, olhos ou em outros órgãos, tá bom? Em relação a outras manifestações, o comprometimento ocular. Alterações mais frequentes é a inflamação das nossas glândulas lacrimais, conhecidas como síndrome de Jogren. Consequentemente, há uma diminuição da nossa produção das nossas lágrimas. Os nossos olhos ficam irritados e com sensação de estarem com areia. Quando não tratados adequadamente, a córnea fica sujeita à erosão e infecção. Também pode estar inflamadas outras estruturas dos olhos. As mais graves é a esclerite. Quando a esclerite é grave, pode ocorrer perfuração do globo ocular. Manifestações musculares. Raramente ocorre inflamação do músculo. Por outro lado, inflamação articular e desuso são causas obrigatórias de hipotrofia muscular. Medicamentos de uso habitual na artrite reumatoide, como os corticoides e antimaláricos, pode ser a causa de fraqueza muscular e, às vezes, é difícil distinguir entre as manifestações da doença e a dos medicamentos. Nesses casos, a pessoa melhora a sua força com exercícios e os medicamentos não seriam, então, a causa. O nosso sistema nervoso. É comum o comprometimento das raízes nervosas periféricas. Quando somente essas raízes sensitivas são atingidas, o sintoma é o formigamento ou a queimação. Como se a pessoa estivesse usando luvas ou botas e o prognóstico é bom. Ao contrário dos casos menos frequentes de neuropatia motora. Também são comuns as neuropatias por compressão devido à inflamação e proliferação desse tecido articular. O sintoma mais comum é formigamento nos dedos polegar, indicador e médio devido à compressão do negro mediano ao nível do punho. Afrouxamento ou destruição desse ligamento na coluna cervical permite deslizamento da primeira vértebra, que pode comprimir a medula. As consequências são distúrbios sensitivos e motores nos membros, sejam superiores e inferiores. Deslocamentos maiores da vértebra pode levar à paralisia e mesmo à parada respiratória. Sangue A anemia leve se relaciona com a atividade da artrite. Quando a hemoglobina está abaixo de 10 gramas mililitros ou hematócrito, abaixo de 30, com doença controlada, deve-se procurar perda sanguínea pelo estômago devido ao uso contínuo de anti-inflamatóides. Associação de artrite hematóide com o aumento do volume do baço, anemia, queda de glóbulos brancos e outras manifestações da doença chamada de síndrome de Felt. Vasculite A manifestação clínica vasculite depende dessa intensidade da lesão, localização e tamanho do vaso. Inflamação ao redor das unhas não são raras e tem boa evolução. As pessoas com artrite hematóide grave podem apresentar essas áreas extensas de vasculite cutânea, provocando, assim, úlcidas de difícil controle. Então, essas são algumas das manifestações aí, clínicas extra-articulares relacionadas à artrite hematóide. Se você gostou desse conteúdo, já deixa o seu like, comente e compartilha e se inscreva aqui no canal Artrite Hematóide Muito Além das Juntas. Eu sou a Renata e como é que vocês estão? Espero que todos estejam super bem com a graça de Deus. Lembrando que todo final do vídeo, se você comentou, pode ter certeza que eu vou ler o seu comentário, tá bom? E não se esqueça também de participar das redes sociais do Artrite. Vai estar aqui embaixo na descrição do vídeo todas as redes sociais onde você pode interagir com a gente aí, tá bom? Será que tem aí comentário? Eu vou estar dando uma olhada pra ver se tem comentário e pode ter certeza se você comentou, se você contou o seu relato, eu vou estar lendo aqui. Bom, vamos ver aqui um comentário no vídeo Sufa Salazina e Feitos Colaterais Pra Que Serve. Um grande abraço é para o Gibes Fernandes da Silva Neto que falou, além dos efeitos colaterais, o remédio até hoje não teve reação boa no tratamento. Ou as doenças até avançou, mesmo tomando certo a medicação. Olha, se não está dando resultado aí, é importante conversar com o seu médico pra que ele possa estar fazendo a substituição do medicamento com o melhor resultado, tá bom? Gibes Fernandes, um grande abraço. Obrigado por compartilhar aqui, que Deus abençoe você e a sua família grandemente, tá bom? Vamos ver aqui se tem mais, se não tiver não tem problema, eu com certeza vou estar lendo aí nos próximos vídeos se você comentar, tá bom? E como sempre, sejam bem-vindos os novos inscritos, que Deus abençoe aí a cada um de vocês, tá bom? E não tem mais comentários, mas pode ter certeza que sempre que tiver eu vou estar lendo aqui. Um beijo no coração, que Deus abençoe a cada um de vocês com muita luz e muita saúde e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau!